Potencial. A maioria das pessoas nunca desenvolve esse potencial. Eu sabia desde cedo que eu não era como a maioria. Porque se você está disposto a trabalhar, pode ter qualquer coisa. Mas se você não ganhar, e daí? Você perde. Tudo bem, veja que perca como vencedor. Hoje é o dia em que você vai olhar para o espelho e dizer Meu maior compromisso é comigo mesmo. Hoje não é o dia de desistir. Não é o dia de sentir medo. Não é o dia de procrastinar. Hoje é o dia de batalhar pelo que você deseja. Porque se você não fizer isso, quem falar por você?